Pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, Foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor, pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor, pra te adorar, Pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor, a minha alma tem sede de ti, O meu espírito, o meu espírito, necessita de ti, a minha alma tem sede de ti, O meu espírito, o meu espírito, necessita de ti, pra te adorar, pra te adorar, foi que eu nasci, Pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, Porque eu nasci, pra te adorar, pra te adorar, porque eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor, pra te adorar, Nós te adoramos Nós te exaltamos, Senhor Nós te amamos, Senhor Nós te adoramos Foi que eu nasci Pra exaltar a Ti, Senhor Amém